Alô, é da rádio? É sim, meu jovem. Tudo bem? Tudo bem. Eu liguei pra pedir pra minha amiga Amélia pra ver se ela me devolve minha caneta. É porque hoje, lá na aula, ela roubou minha caneta. Ô, meu amigo, aqui não é lugar pra isso, meu amigo. Aqui a gente pede música. É um programa de rádio que você liga e pede música. Você tá falando sobre coisas que acontecem no seu dia-a-dia aí. Não tem nada a ver com a gente. Ô, moço, mas me ajuda, vai. Tem até uma música que fala sobre isso. Porque Amélia roubou minha caneta e tem uma música, inclusive, que fala sobre isso. Que música seria essa? É aquela assim, ó. Me dê, me dê, me dê, Amélia caneta. Tec Mania. O melhor da música retrô. Mixagens DJ Ivan Davis Pec Mania. Pec Mania. Pec Mania. Pec Mania.